Ae pessoal, não sei se vocês estão vendo no vídeo, mas tem um bode na ilha aqui debaixo da bumbama Olha lá, um bode branco e preto, olha lá, debaixo da pedra, cortina sombra Olha lá É um bode só ou dois? É um só, é um bode preto e branco Dois bodes, deve ser um casal, vou dar um zoom pra vocês verem aqui Olha lá, tem mais em cima da pedra lá Vida animal na ilha da barragem do Paramirim, olha Um bode marrom em cima da pedra Um pretinho e branco, mas a outra deitada debaixo da pedra na sombra ali, olha Olha É como lá? Falou pessoal Falou E aí E aí